Agora chegou a sua vez de aumentar em até 10 vezes a sua concentração e eliminar de uma vez por todas os bloqueios de aprendizagem como sono, cansaço e procrastinação. E sabe como isso é possível? Alinhando a sua mente para conseguir fazer com que ela estude focada e concentrada por horas e horas, utilizando uma combinação perfeita entre hipnose, programação neurolinguística e meditação. E esse método funciona para qualquer pessoa, bastando a vontade de colocar tudo isso em prática, já que para isso a gente vai utilizar recursos naturais do seu próprio cérebro, mas que ainda são desconhecidos da maioria das pessoas. Como esse é um processo natural, não tem dificuldade nenhuma para conseguir utilizar esses recursos. E uma vez que você fizer isso, o processo vai ficando cada vez mais automatizado. E uma vez que você fizer isso, o processo vai ficando cada vez mais automatizado.